Oi gente, tudo bom com vocês? Mais um vídeo no canal pra quem não me conhece, eu me chamo Rosemary, seja muito bem-vindo vídeo de rotina capilar testando um produtinho novo que é a máscara de reconstrução da linha Natura, Natura Todo Dia eu já venho fazendo o teste desses produtos, eu já testei a de hidratação e a de nutrição hoje chegou a vez do uso da máscara de reconstrução, as outras duas eu gostei muito o vídeo está aqui no canal se você não viu, dá uma olhadinha, essas máscaras elas são bem concentradas com uma proposta muito boa, essa aqui é composta por arginina, flor de cerejeira e abacate e aqui na sua proposta ela promete recarga de aminoácidos que repõe massa perdida e repara danos causados por processos químicos o cuidado dela é intenso desde a primeira aplicação, tempo de aplicação é bem rápido, apenas 3 minutinhos para você aplicar depois que o cabelo estiver limpo e úmido, então não tem porquê não fazer ali durante o chuveiro mesmo, durante o banho, dá tempo de você fazer eu vou lavar meus cabelos, não testei ela ainda, nem tampouco a minha filha está lacrada então vou dar minha primeira impressão, falar sobre o cheiro, sobre o desempenho, consistência se você gosta desse tipo de conteúdo, te convida a se inscrever no canal, aqui você é muito bem-vindo se tiver sugestões, algum comentário pode deixar, vou adorar te responder então apresentações feitas, vou levar vocês comigo para a lavagem cabelo já lavado, lavei com o shampoo da vela, como vocês viram agora vamos para a máscara, vou romper aqui o lacre bem cheirosa, um cheirinho meio adocicado, mas muito bom realmente ela é bem densa, bem concentrada vou mexer aqui com o cabo aqui desse meu pente de madeira agora vamos passar para a gente comprovar eu não desembaracei o meu cabelo, tá? para ver se ela ajuda a desembarassar vou pegar uma quantidade, um pouquinho maior realmente tem aquela pegada reconstrutora, mas ela não deixa os meus fios rígidos não sinto meus fios rígidos achei ela bem emoliente, muito boa de passar desliza muito bem, penetra também muito bem nos fios ó, eu consegui desembarassar todo o meu cabelo só enluvando ó gente, eu consegui desembarassar meu cabelo assim com os dedos apenas enluvando achei muito boa de passar, muito envolvente muito boa a máscara, gostei muito de passar o tempo de ação dela é apenas 3 minutinhos eu vou deixar 10 vou retirar, finalizar o meu cabelo e já volto aqui com vocês com o cabelo finalizado aproveita esse intervalo para você se inscrever no canal até daqui a pouco de volta aqui com vocês estou no day after para mostrar o resultado dessa maravilhosa aqui máscara reconstrutora da linha Todo Dia da Natura realmente o meu cabelo ele estava precisando de uma reconstrução porque olha só ela promete repor massa e recuperar os cabelos que passam por processo químico realmente o meu cabelo estava precisando de uma reconstrução deu uma encorpada é muito boa a máscara o resultado foi muito bom o trio agora eu posso falar porque já testei os 3 produtos as 3 máscaras são muito boas cada um com a sua proposta entrega um resultado muito bom e com essa não foi diferente olha só meu cabelo como ficou essa finalização foi com creme de pentear da linha do Boticário médicência das curvas para cabelos crespos eu não tinha mostrado ainda day after com ele então aqui vou aproveitar e mostrar para vocês cabelo super tratado bem encorpado vou mostrar para vocês a parte de trás ela entregou realmente aquilo que o meu cabelo estava precisando o cronograma completo está super aprovado eu vou ficando por aqui o vídeo de hoje é esse para mais conteúdos não se esquece de se inscrever no canal deixar o like até o próximo vídeo e tchau tchau tchau